Senhor Presidente, volto à tribuna nessa oportunidade para parabenizar a essa casa, parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão pela aprovação do projeto de lei que visa garantir mais informações. É o projeto de lei RG+. Esse projeto que vai garantir, na identidade, no RG, as informações como carteira de trabalho, tipo sanguíneo, informações ligadas à saúde do cidadão, carteira de motorista de forma desburocratizada, de acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 24, inciso 12, é dever do Estado legislar de forma concorrente com a União em prol da saúde pública. E é dever também do Estado realizar medidas que visem à desburocratização do acesso aos direitos civis dos cidadãos maranhenses. Essas experiências que eu tive como presidente do Viva Cidadão, eu observava pessoas, pessoas de mais idade, pessoas jovens, seres humanos, saindo de um guichê para outro, para emitir diversos documentos, diversos documentos que geravam mais custo a esse cidadão. Agora, o cidadão sairá, na palma da sua mão, com todos esses documentos, de forma informatizada, sem qualquer burocracia. Essa experiência, oriunda da minha gestão como presidente do Viva, que descentralizou, saindo de 5 para 50 unidades, hoje 52 unidades de atendimento, vai garantir aqui uma legislação mais firme, uma legislação mais próxima daquilo que o cidadão e a cidadã maranhense precisam. Experiência essa que já é possível experimentar em outros estados da federação. Essa legislação que visa trazer ao maranhense, ao cidadão maranhense, a possibilidade de ter esses documentos é de uma forma até menos onerosa, porque com a perda da identidade, hoje o Maranhão tem um dos menores custos para a emissão da segunda via. Ao invés de ter que emitir a segunda via da CNH, a segunda via da carteira de trabalho, a segunda via de todos os documentos, bastará para que o cidadão emita apenas a segunda via da sua identidade e lá conterá todos os documentos, todas as informações. Por isso, senhor presidente, fico muito feliz, no dia de hoje, de perceber que essa casa aprova esse projeto de lei e que segue para a sanção do governador Flavidino. E muito futuramente, muito brevemente, nós teremos a possibilidade de usufruir do benefício que essa legislação trará ao cidadão maranhense. Como costumo afirmar nas minhas aulas na universidade, mudar a lei é fácil, difícil, senhoras e senhores. E esse é o nosso maior desafio, é transformar a cultura das pessoas. E essa legislação, fruto de contribuição de vários deputados, inclusive de uma emenda do deputado Iglesio Moisés, onde garantiu uma atenção ainda maior à saúde pública do cidadão e da cidadã maranhense. Essa contribuição, com certeza, vai fazer com que o cidadão maranhense possa usufruir desse benefício e não será uma lei morta, mas sim uma lei que será beneficiada, será possível beneficiar todos aqueles que aqui residem, todos aqueles que aqui passam. Por isso, hoje é um dia de muita alegria para mim. Governador Flavio Dino poderá analisar essa legislação e, com certeza, vai sancionar. A Secretaria de Segurança, por meio da IDENTE, poderá fazer toda a atualização desse sistema para que, futuramente, possamos ter esse benefício. Muito obrigado. Bom dia e bom trabalho a todos.